Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. Este é o nosso Deus, capaz de curar tudo o que for necessário. Ele está entre nós, é incomparável e onipotente e pode te abençoar. Fui baleada, levei seis tiros no rosto, na cabeça e tem uma bala alojada na coluna cervical. Então tinha um caroço aqui na minha coluna, era do tamanho de um ovo mesmo. Eu faço fisioterapia, faço todos os tratamentos com neurocirurgiões. O pescoço estava completamente duro, eu não estava conseguindo ficar aqui. Então em nome de Jesus eu estou sentindo que estou curada. E o caroço? Desapareceu. Desapareceu? A sua não podia mexer o pescoço? Pode mexer para a esquerda, para a direita agora? Estava virando. O que mais que só não podia fazer por causa dessa bala? A minha língua, eu perdi o nervo lingual do lado direito. E a minha língua agora está movimentando normalmente. Eu estava com o joelho duro, irmão, não queimou na perna, porque agora minha perna está até gelada. Como é que você andava com o joelho duro? Eu andava só mancando assim de banda, assim, agora eu já estou andando. Olha aí, pessoal, olha que coisa linda, pessoal. Amém. Eu andava sem poder ficar sentada e as pernas pesando mais do que o corpo. Você não conseguia sentar no vaso sanitário, é isso? Não. E... Cinco anos. Cinco anos. Faz tudo que você não podia fazer agora aqui, em nome de Jesus. Cadê uma cadeira aí para a Lúcia Rocha sentar na cadeira? Cinco anos que está com esse problema, pessoal. É brincadeira, é isso? Lúcia, faz de conta que aqui é o vaso sanitário. Senta e levanta. Olha que bonito, pessoal. Olha que coisa linda. Palmas para Jesus. Olha a alegria da Lúcia, pessoal. Soltou um foguete, ele me soltou aqui em cima, que arrebentou e me estourou o tímbulo do ouvido. Soltaram um foguete. É, e arrebentou o tímbulo. Essa festa de estonjão aí, essa junina. Sano. Muitos anos já. Dezenove a vinte anos. Dezenove a vinte anos. Agora está orando, me deu uma zoeira tão forte que parecia ir com a minha cabeça e explodir. Que bonito. Qual ouvido você não ouvia? Esse aqui. Esse aqui o senhor ouvia. Então tapa ele. Como é que é o seu nome? Maria José da Silva ou Oliveira? Sua hora é casada ou solteira? Viúva. Está treinando de alegria. O motivo, além do ouvido, tem o lado paralítico de derrame. Melhorou o lado? Melhorou é que eu não podia ficar sem a bengala. Então anda sem a bengala agora. Ei, Jesus. Olha aí, pessoal. Sem a bengala o senhor não andava? Não podia, de jeito nenhum. Eu estava descendo ali com a maior dificuldade escorada. Quantos anos a senhora teve? A senhora me fez quatro anos no dia primeiro de julho. Quer dizer, a bengalinha é para poder ajudar? Eu não tinha nem condição de levantar da cama para eu ir sair. Então imita como é que a senhora andava com a bengala. Imita. Agora, igual lá na roça. Põe aqui nas costas. Acabou o trabalho. Vai para casa. Ei, Jesus. Ele é lindo. Deus ouve e responde orações. Que tal tomar uma decisão de vitória hoje para também vivenciar o sobrenatural do Senhor em sua vida? Deus ouve e responde 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 ouve. Obrigado.